E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje eu vim atualizar aí tudo que eu comprei em dezembro, que eu não fiz vídeo, e agora em janeiro também. Então vai ficar um pouquinho longo, que teve alguns... Como dezembro foi Natal, né, tem alguns presentes, algumas coisinhas assim, e também teve de janeiro. Então, bora lá pro vídeo não ficar muito louco. Como eu disse, então, dezembro, né, teve o Natal, aí tem alguns presentinhos. É aí o primeiro que eu queria mostrar. Não tem nada a ver aí com os livros em si, mas como vocês sabem, eu gosto de Stranger Things. Então eu ganhei aqui o Jonathan e a Joyce. Dois personagens, então, a mãe e o irmão do Will, do Stranger Things. Outro amigo secreto aí que eu participei, então, eu ganhei o box da biblioteca de Hogwarts, né, que é um box bem bonito. Na verdade, eu já tinha aí os outros livros separados, né, não no box, mas eu achei esse box muito bonito. Então, vocês prestem atenção, logo, logo eu vou fazer algum sorteio do Desapego aí, né, os outros livrinhos que eu tinha desse daí, pra poder ficar aqui. Então tem os contos de Beedle, tem também o Quadribol e os Animais Fantásticos. Ano passado também, aí, de um dos grupos que eu participo no Face de leitura, eu ganhei um sorteio, que aí veio com essa ecobag lindíssima, aqui, e os dois livrinhos. Os dois livros, então, que foram o Tempos Extremos e a Casa das Orquídeas. Me coloca num sorteio que tem algum livro da Lucinda que eu ganho, gente, é uma coisa ó, e eu ainda não li a Lucinda, né, preciso tomar vergonha na cara e resolver essa situação. Isso aqui veio agora em janeiro, uma cortesia, chama Os Ovos Azuis da Serpente, pretendo ler logo, logo também, colocar aí nas próximas leituras, e volto aí pra falar um pouquinho mais com vocês aí a respeito desse livro aqui, que veio como cortesia. Outro livro que eu ganhei também de sorteio, só que esse ano já, em grupo do Face que eu participo também, O Homem que Foge. Esse aqui eu já tava olhando, assim, já tava querendo há um tempinho e, enfim, consegui ganhar, não precisei comprar, né. Logo, logo, lerei também, que vocês não têm reparado, ele é um mangazinho, né. Então, tá aqui. Aí um outro que eu tava bem de olho, assim, que eu queria comprar e não tava achando pra comprar o parzinho, né, o conjunto, era esse daqui, né, do Cão, Cão que Guarda as Estrelas e o Outro, Cão que Guarda as Estrelas. Esses dois livros já tava bem interessado, dois mangazinhos, na verdade, já tava interessada há bastante tempo, eu não conseguia adquirir, e aí eu fiz uma troca com umas amigas minhas e tá aqui, então. Aí, logo, logo, dois mangazinhos também que lerei com certeza, e todo mundo diz que essa história é linda, então vamos lá, né. E por último, é só pra mostrar pra vocês, eu tenho esse daqui que é A Solidão dos Números Primos, acho que agora foi sem brilho, A Solidão dos Números Primos, e esse livrinho aqui, ele é um livro viajante, na verdade, então ele já passou pela mão de duas pessoas, agora eu tô lendo, quando eu terminar, ele já vai prosseguir também. É a primeira vez que eu participei de um livro viajante, acho essa história, essa ideia, assim, bem interessante, tô gostando bastante da história do livro também, e pretendo voltar pra contar, fazer um vídeo aí pra vocês, falando dessa história aqui, porque é um pouco diferente, né, se passa na Itália, enfim, então é diferente aí do que a gente tá acostumado a ler. Então eu já deixo até de dica, A Solidão dos Números Primos. E agora eu vou pras partes das coisas que eu comprei. Por indicação, aí, comprei Outros Jeitos de Usar a Boca, vamos ver, né, o que eu acho dessa história, tá sendo bem falada aí, né, então é um livro de poesia, não sou lá, leitora de poesia, então vamos ver, né, o que eu acho dessa história. Um livro que eu tava de olho há bastante tempo, Último Dia de um Condenado, que é do Vitor Hugo, o mesmo autor dos Miseráveis, né, que é aquele cara que você lê um livro e já se apaixona e quer ler tudo sobre ele, que ele escreveu, então. Eu tava de olho numa outra versão, né, numa outra edição desse livro que era mais caro, acabei achando essa daqui, que é da LPM, imagino que seja boa também, porque a LPM é uma boa editora, então achei e acho que já vou ler logo, logo também, porque é um livrinho curto, tem menos de 100 páginas, então dá pra ler em um, dois dias, tranquilo. Um outro que eu também tava bem de olho, o Conde de Monte Cristo. E, gente, essas edições da Zahar, principalmente essas pockets, assim, esses clássicos, são lindíssimas, né, um negócio demais, assim, e é muito confortável de ler, né, apesar de ser folhinha branca, que não é a que eu mais gosto, mas elas são bem confortáveis de ler, né, como vocês podem ver, não é uma letra tão minúscula, tem um espaçamento legal, enfim, então essas edições são mesmo sensacionais. Aí, esse daqui eu já pretendo ler, queria, já tava muito empolgada de ler, daí ano passado eu até assisti na Netflix aquela série que tem os Três Mosqueteiros, que também é do Dumas, e eu fiquei com mais vontade ainda de ler alguma coisa do Dumas, então já tá aqui, logo, logo tem um projetinho, porque como ele é meio grossinho, né, então provavelmente não vou ler, assim, de um mês só, né, vou levar um tempinho mesmo pra ler, mas já tá aqui e fará parte das próximas leituras. Um outro livro que eu já tava, assim, há anos, né, querendo comprar, mas tava esgotado, e quando eu chegava tava muito caro, enfim, e aí finalmente consegui comprar com uma promoção razoável, nem vou dizer que tava barata, tava razoável, essa daqui, então, Contos de Horror do Século XIX, acho que deu pra ver aqui. Gente, essa edição é bem bonita, ela é amarelada do lado, mas dentro a folha não é amarelada, então achei muito bonita a edição, é da Companhia, Companhia das Letras, bem legal. Esse daqui não é um livro também que eu pretendo ler, assim, de uma vez, como ele é contos, então eu quero ler, assim, uma vez, outra vez, né, ler um pouquinho, ler um pedacinho, e por aí vai, então esse é um livro que vai me acompanhar, eu diria que mais de ano aí, né, enfim, eu saboreando ele aos poucos, né. Tanto tempo que eu demorei pra conseguir comprar que eu não posso ler tão rápido assim, né. Depois um outro box da LPM também, então, dos livrinhos menores, dos livrinhos de bolso, que eu gosto bastante de livros de bolso, gente, se eu gosto de Kindle porque é fácil de carregar, por que que eu não vou gostar de livrinhos de bolso, não é verdade? Então tá aqui, ó, esses daqui são só histórias de terror, então vamos lá, deixa eu mostrar o que tem dentro desse. Aqui são edições normais, então, não é capa dura, nada, são as edições normais. Tem o Drácula, aquela versão já bem conhecida e tal, tem o Frankenstein, também bem conhecido, o Frankenstein eu já li, tem o Médico e o Monstro, já li coisas do Stephenson, mas eu não li o Médico e o Monstro, tem contos de fantasmas do Daniel Defoe, e o que mais me fez comprar, na verdade, a tumba do Lovecraft, que o Lovecraft, ele é o cara, né, todo mundo fala muito bem dele, então vamos ver o que que eu acho. Então são esses daqui que vieram nesse boxinho. E daí, como sempre, agora a gente vai pra parte aí de quadrinhos e mangás. Finalizando a coleção, que eu já tinha começado um tempinho atrás, então o terceiro aí do box da Academia Jedi. Adoro essas historinhas aqui, então são histórias mesmo. Esse daqui é como se fosse um diário de um menino que tá indo pra Academia Jedi, né, então é bem legalzinho, assim. É infanto juvenil, mas, gente, é legal, gostoso de ler, aqueles bem assim pra você ler, dar umas risadinhas, tal, vale a pena. Eu comprei separado, então eu não tenho o box, mas eu sei que agora tá vindo uma edição aí que tem o boxezinho também, mas eu achei bem cara e compensou, eu achei que compensou ter comprado os três separadamente. Mais dois aí da Turma da Mônica. Esse daqui, Clássicos do Cinema, ele é o Coelhadas nas Estrelas, então são três histórias aí que são relacionadas com Star Wars, então por isso que eu comprei esse daqui, achei bem legal. Mais dois da Turma da Mônica, que é o Lembranças, que continua e voltou a ser aí do Vitor e da Luca Fagi, né, que já são quem normalmente faz as histórias aí da Graphic MSP, da Turma da Mônica. Então, vamos ler aí, ver o que acontece, que com certeza deve ser uma boa história também, porque o Vitor e a Luca Fagi são muito legais, assim, eu gosto de ler coisas que eles fazem, são quadrinistas aí, nacionais, muito bacanas. Duas coisas também que eu estava namorando há bastante tempo, esperando aí baixar o preço, então um pequeno assassinato do Mor. Não manjo muito da história aí, eu só me interessei, enfim, né, e é da Pipoca e Nankin, então uma edição nova, né, uma edição recente. Ih, um clássico, ó, Watch Me. Consegui pegar uma promoção bem bacana da Nassaraiva desse daqui, tava com um preço que era o mesmo preço da Amazon, mas eu consegui 30% de desconto aí, com vários cupons de desconto e paga não sei como lá e tá. Enfim, então ficou um preço bem bacanudo no final da história, e é esse daqui, o Watchmen, que também pretendo ler logo, porque, nossa, quando alguém fala de quadrinhos que já leu esses principais clássicos, o Watchmen tá sempre como o número 1, né, na lista do melhor, melhor de todos, mais incrível, mais sensacional, então, né, vamos ver se é tudo isso, deve ser tudo isso mesmo, né. E pra finalizar aí, só completando as coleções de mangá, então, quarto volume de Inuyashiki, três volumes de Full Metal, então, 15, 6 e 17, que eu achei essa capa linda, com esse detalhe branco aqui, décimo primeiro de One Punch Man, o sexto de Lobo Solitário, e o quinto do novo Lobo Solitário. Foi bastante coisa, né, gente, então tudo isso daí desses últimos dois meses, mas como eu falei, né, teve dezembro, então dezembro aí teve algumas coisinhas a mais aí de presente, acho que os próximos book hauls aí vão ser mais normais, né, uma quantidade normal aí de livros por mês. E vocês, compraram muita coisa? Ganharam muita coisa de final de ano? Deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo, e se inscrever também nas nossas outras redes sociais, tem o Face, tem o Scooby, e aí lá a gente pode conversar também sempre um pouquinho mais, vocês verem outras informações, até outras coisas que eu posto por lá. Obrigada, até a próxima, tchau!